Pessoal, olha só que bacana, já estou aqui na tela do meu notebook, hoje eu vou mostrar pra você um top 3 cupom de desconto e ofertas pra você comprar passagens aéreas, reservas de hotel mais barato, vou deixar o link desses cupons de desconto dessas ofertas na descrição do vídeo e no link do comentário fixado, é só clicar, beleza? Primeira loja aqui é a Decolar, tá com uma oferta bem legal, você consegue até 40% em ofertas, por causa até 40% de desconto nas ofertas da Decolar que é uma empresa que ela dá a disponibilidade pra você de diversos serviços, de pacote de viagem, passagens aéreas mais barato aqui olha só, eu tenho outro link de uma oferta, Decolar, até 1.311 reais em pacotes de viagem então até 1.311 reais de desconto galera pra pegar a oferta, clique em ativar oferta você vai ser redirecionado pra loja que parceira, consegue um monte de promoção, paga mais barato, beleza? lembrando que o cupom 99 é parceiro de todas essas lojas que eu tô te mostrando aqui no vídeo segunda loja, segundo cupom pra você é da Gol, Gol que é uma companhia aérea você consegue aqui, olha galera, um link no cupom, né, que dá até 25% de desconto nos serviços da Gol no caso, passagem aérea, passagem de avião mais barato, tá? terceira loja aqui, o Booking, tá? cupom 99 também é parceiro do Booking você consegue um link aqui que dá 15% de desconto na primeira reserva de 2024 reserva de hotel mais barato outro link, né, de no mínimo 15% de desconto em reservas então você quer viajar de avião, quer comprar um pacote de viagem, né, mais barato recomendo essas três lojas aqui o cupom 99, o link tá na descrição, no comentário fixado na descrição do vídeo também deixei o link pra você os grupos do WhatsApp e do Telegram do cupom 99, né você pode entrar nesses grupos e pegar acesso diariamente a vários cupons de desconto, ofertas e promoções pra várias lojas da internet pra você viajar mais barato comprar pacote de viagem mais barato comprar tecnologia mais barata e muito mais, beleza? todos os links aqui abaixo é só clicar, deixar o like, se inscrever no canal até o próximo vídeo e tamo junto! humm